Lique Gás, são 50 anos de Brasil, acabou o gás aí, não se desespere, não precisa mais chamar o maridão, sai do sofá aí e vai buscar o gás, não, maridão esperto tem o telefone aí, 4.001, 9.000, por quê? O que acontece? A Lique Gás leva até você o botijão de gás com 13 quilos, que tem 13 quilos, com o mesmo preço do caminhão, sem custo adicional, telefone 4.001, 9.000, 4.001, 9.000, repito, mesmo preço do caminhão, sem custo adicional, da 7 da manhã até as 8 da noite, você pode ligar 4.001, 9.000 e comprando o seu botijão de gás pelo 4.001, 9.000, você ganha essa revista aqui, ó, Nova Cozinha Lique Gás com receitas deliciosas, 4.001, 9.000, Lique Gás.